Olá! Vocês gostaram do vídeo que eu fiz reagindo a vídeos de outras calopsitas? Cá estou eu novamente para reagir a vídeos do pituco dessa vez. Eu peguei alguns vídeos antigos do pituco, peguei vídeos famosos dele aqui no YouTube e hoje eu vou reagir a esses vídeos. Se você tá chegando aqui agora nesse canal, se você não conhece a gente, se inscreve, tem um botão aqui embaixo de inscrever-se, é de graça. Se você já tá inscrito aqui no canal, clica no sininho aqui embaixo para você ser avisado sempre que eu fizer vídeo novo. Se você gostar desse vídeo, deixe seu gostei aqui para eu entender que é desse tipo de vídeo que você gosta. É isso, vamos lá assistir os vídeos. Não reparem meu cenário, gente, eu não estou no meu cenário virtual porque eu estou gravando em um hotel, não reparem meu cenário, não reparem meu cabelo, tá tudo meio que improvisado aqui, mas como eu tive essa ideia, não pude deixar ela passar. O primeiro vídeo que eu peguei é um vídeo muito antigo. Vocês veem pelo formato da tela, que é menor, eu gravava com uma outra câmera. Esse vídeo, gente, com certeza ele tem mais de 10 anos. Eu ouso dizer que esse vídeo deve ser de 2007, 2008, ele é bem antigo, que é pituco roubando miojo do prato. No vídeo aqui, vocês conseguem ver que o pituco tá... Olha lá. O pituco vai pegando um pedacinho, aí ele pega, come um pedaço e aí eu falo, tá gostoso, meu anjo? Pituco, gente, muito raramente, sei lá, uma vez no ano e olha lá, eu deixava ele bicar coisas assim, que ele não podia bicar, tipo miojo. E aí, esse vídeo eu até tirei ele, ele tá no privado. Por que que acontece? O povo começou a achar que eu dava miojo pro pituco, gente. Na internet, a internet é um negócio problemático, né? As pessoas interpretam do jeito que elas querem. Então, como no vídeo não tem nada explicando, as pessoas caíam de paraquedas nesse vídeo, eu resolvi colocar ele no privado, porque as pessoas simplesmente achavam que eu dava miojo pro pituco. Ah, a Brenda, deixa o pituco comer miojo. Porque tem um vídeo, uma vez na vida, do pituco comendo miojo. Então eles, na cabeça dessas pessoas, miojo fazia parte da alimentação do pituco. E não, gente, é importante a gente aproveitar essa oportunidade pra falar que isso não é comida de calopsita, nem de ave nenhuma. Ave nenhuma deve comer miojo, pão, essas coisas. Agora, se o bicho bicar uma vez na vida, o pitu pega um pedacinho assim de miojo, o bicho bicou um pedacinho assim de miojo uma vez na vida, gente, não vai morrer. Então não é um negócio tóxico, não vai morrer. Igual, por exemplo, chocolate, doce, em geral, é tóxico pra ave, né? Chocolate não pode de jeito nenhum, nem um pedacinho assim, ah, vou dar só um pedacinho assim pra minha calopsita. Não pode dar nenhum pedacinho, porque é tóxico. Agora, miojo, comer um pedacinho de miojo, comer um pedacinho de creme crack, comer um pedacinho de pão uma vez na vida, não vai matar o bicho. Porém, o que as pessoas não conseguem entender é que isso aqui é uma vez na vida. Fez uma gracinha ali, cê gravou, porque a gente gosta de fazer isso, né? A gente não fica gravando, ah, o bicho comendo alpiste, o bicho comendo ração estrusada, a gente não fica gravando essas coisas, né? Então a gente quer gravar justamente essas gracinhas. E aí quando cê grava e põe na internet, ah, pronto. A Brenna tá alimentando o pituco miojo. Então, gente, complicado, né? E aí, por conta dessas enxerções de saco, eu achei por bem privar esse vídeo, mas tá aí pra você que não viu, ver e pra você que já viu rever. O segundo vídeo é o pituco atacando o pé da mamãe. A mamãe, no caso, sou eu, né, gente? Aí, cês reparem que eu passo, eu vou andando e aí pituco sai do além, brota do além pra atacar meu pé. Por quê? Ali no além estava o ninho, o pituco ficava fazendo ninho na minha cozinha, no móvel ali, do lado de onde eu lavo oço, do lado da pia. E aí, eu não podia passar na porta que ele vinha atacar meu pé. Ele saia, gente, de dentro desse ninho, igual uma oxa, igual uma arara, pra atacar meu pé. Por quê? Porque eles ficam super nervosos com o ninho. Muita gente fala, ah, Brenna, minha colopsita tá fazendo ninho. Ela era mansa, ficou brava. Não é que eles ficaram bravos. Eles ficam nervosos por causa do ninho. Então, é muito comum quando eles estão fazendo ninho em algum lugar que a gente passar, a gente passar na frente e eles atacarem o pé da gente ou a gente colocar a mão e eles atacarem. Isso é super normal, não tem nada de errado com isso. É só o comportamento, o instinto deles de defender o ninho. Ah, Brenna, mas pituco é macho? Pituco fazia ninho? Faz, gente. O macho e a fêmea fazem ninho. Tem outros vídeos que eu falo sobre isso, então não vou entrar nesses detalhes aqui não, mas sim, faz. O terceiro vídeo é outro vídeo polêmico da alimentação. Pituco tentando comer nuggets. Vocês reparem que pituco tenta comer, na hora que ele vai encostar o bico, eu falo, não pode. Não, meu anjo, não pode. E ele sai. Então ele encosta o bico e sai. Ele encosta o bico e sai. Hora nenhuma, em momento nenhum, vocês viram pituco comendo alguma coisa. Ele faz que vai bicar e não bica, não come e sai. Inclusive, isso aqui é uma coisa que pituco nunca comia, esse. Nem era o que eu deixava ele comer de vez em quando. Pituco nunca, de vez em nunca, ele comia, que é fritura, né, gente? Nuggets, primeiro que não deve, que é uma carne de frango. O calopsista não pode comer carne de nada. Segundo, que é uma fritura. Então isso aqui, hipótese alguma, não pode. Pituco nunca comeu. E como vocês estão vendo, né, e tá até o nome aqui, Pituco tentando comer nuggets. Só tentando. O quarto vídeo, pra gente dar umas aliviadas nas polêmicas aqui, é pituco fazendo pose pra foto. O vídeo se chama Pituco faz pose pra foto. E aí, nesse vídeo, eu falo, faz uma pose bem bonita pra mamãe tirar uma foto do Piu. E aí ele faz. Aí eu falo, faz uma pose bem bonita pra mamãe tirar uma foto do Piu. E ele faz. E aí, as pessoas sempre me perguntavam, Brena, como que você ensinou ele fazer pose pra foto? Como você ensinou? Eu nunca ensinei nada, gente. O que acontecia, gente, é que eu ia com o meu celular, assim, desde sempre, desde o primeiro celular tirava foto que eu tive. Eu ia com o celular pra tirar a foto do Pituco. E aí eu falava, faz uma pose bem bonita pra mamãe tirar uma foto. E ele, óbvio, que ele não sabia o que que era tirar uma foto, mas de alguma forma ele começou a entender que sempre que eu ia com o celular pro lado dele, com, com, pra, pra ele, pra mirar nele, que eu tava, de alguma forma, reparando no Pituco. Então, sei lá como, ele descobriu, ele entendeu que tinha que fazer aquela, aquela posição. Lógico que ele não sabia que ele tava fazendo uma pose pra foto, mas ele sabia que quando eu chegava perto dele, ele tinha que fazer uma gracinha. Então, ele acabava fazendo isso e aí eu falava, faz pose pra foto e ele ficava lá abrindo as asinhas. E esse vídeo acabou virando um clássico do Pituco, né? Pituco fazendo pose pra foto. Gravei vários vídeos do estilo desse. O quinto vídeo não é muito polêmico, mas tem observações aqui, né, gente? Eu gosto de usar esses vídeos pra fazer observações do que a gente deve e não deve fazer com base na minha experiência, lógico. E na época desse vídeo, esse vídeo, eu não achei a data dele, porque o YouTube não tá dando mais as datas pra gente, nem nas minhas configurações aqui, eu tenho a data desse vídeo. Mas o comentário mais antigo que eu vi aqui é de nove anos atrás. Ou seja, esse vídeo tem pelo menos nove anos. Então, essa foi uma das últimas vezes que eu levei Pituco pra piscina e hoje eu não recomendo a gente levar água nenhuma pra piscina. Não só hoje, como, né, há muitos anos já eu não recomendo levar água nenhuma pra piscina. Porque o que que acontece, gente? Os muros da piscina do meu prédio, eles são bem altos. Mas a questão nem é só o bicho fugir, né? Pituco tinha as asas aparadas. Nem é problema de fugir. O problema é que, igual aconteceu com o Pituco, um belo dia eu estava lá e apareceu um gato em cima do muro. E aí pode acontecer de aparecer um gato e eles são super rápidos, muito mais rápidos do que a gente. Então, perigoso. Pode acontecer de aparecer um avião, pode acontecer mil imprevistos. Não é só o bicho voar e ir embora pelo fato dele estar numa área livre, né? Pode voar até e cair dentro da piscina. Então, assim, gente, calopsita na piscina, não recomendo em hipótese alguma. Mas foi preciso eu passar por algumas coisas, alguns perrengues pra aprender isso, né? Então, por isso, um tempo depois desse vídeo, eu já tinha parado de levar Pituco pra piscina, nunca mais levei e não recomendo que você faça isso. Bom, o sexto vídeo é o Pituco imitando a seta do carro. Pituco aprendeu a imitar a seta do carro sozinho, de tanto ouvir. Quando eu entrava com ele no carro, às vezes eu ia viajar. Eu nunca tive o hábito de sair com o Pituco de carro, assim, ah, vou passear de carro, vou não sei onde de carro. E Pituco raríssimas vezes precisou ir ao veterinário. Então, assim, eu não andava com ele de carro, não tinha hábito de sair com ele de carro. Mas teve um período que eu viajava com uma certa frequência. Então, o Pituco sempre ia comigo e era o meu companheiro de viagem e eu ia dirigindo o Pituco do lado, no banco do passageiro. E aí, gente, era impressionante. Pituco entrava no carro e ele começava a imitar a seta. Era impressionante. Ele não imitava a seta mais nenhum lugar do mundo, assim, nenhum lugar. Ele não imitava a seta dentro de casa, nenhum lugar mais dentro do carro. Mas ele entrava no carro, ele começava a imitar a seta. Impressionante como que esses bichos, além de inteligentes, além da capacidade de aprender sons, como que eles conseguem associar as coisas, né? A inteligência desses bichos é impressionante. E aí, voltando, de tanto ele entrar no carro e ouvir a seta, né? Eles têm um ouvido muito perceptivo. Ele começou a aprender a imitar a seta. E aí, depois, ele passou, toda vez que ele entrava no carro, ele já, antes de eu ligar o carro, já tava imitando a seta. O sétimo vídeo é Pituco fazendo assanhamento na meia. Gente, vocês, pessoal que me segue lá no Instagram, vocês viam sempre o Pituco fazendo assanhamento na meia. Brena, foi você que ensinou? Lógico que não, gente. Como que isso começou? Ele gostava, eu percebi que ele gostava de tudo de pé. De chinelo, como vocês lembram, de tênis, de meia, tudo que era coisa de pé, ele gostava. E aí, eu comecei a deixar a meia em cima da gaiola dele, porque ele ficava cantando pra meia. Eu suspendi a meia, assim, ele começava a cantar pra meia, o chinelo, vocês lembram, né, gente? Eu levantava o chinelo, ele começava a cantar. Então, ele gostava de tudo que era coisa de pé. E aí, eu comecei a deixar muitos anos atrás, né? Eu comecei a deixar uma meia em cima da gaiola dele. A meia ficava penduradinha, assim, porque eu sabia que ele gostava, então eu deixava pra ele ficar cantando pra meia e tudo mais. Até que um belo dia, eu chego e está lá Pitucco acasalando com a meia. Aí, pronto, né, gente? Postei na internet, postei em tudo quanto é lugar. E aí, aquilo que eu tava falando, né? A gente vê uma coisa engraçadinha, a gente quer gravar e postar pras pessoas, mostrar pras pessoas. E aí, gravei, postei na internet e aí, pronto, assim, virou outro clássico também. Era Pitucco acasalando com a meia. Eu ficava falando que ele tava fazendo assanhamento com a meia e aí, também virou um dos clássicos do Pitucco. O oitavo vídeo é o chá revelação. Na época, tava moda, assim, ficar fazendo chá revelação dessas coisas na internet, de várias coisas. Aí, o povo soltava um balão azul, um balão rosa pra mostrar o sexo. E aí, como eu brincava aqui, cês lembram, né, gente, que eu falava que Pitucco era gay. Por que que eu falava que Pitucco era gay? Porque Pitucco não queria saber de nenhuma calopsita, não queria saber de nenhuma fêmea, na verdade, não queria saber de calopsita nenhuma. Mas aí, eu ficava brincando, falando que Pitucco era gay. Isso é um troço antigo, gente, antigo mesmo, tipo de dois mil e seis, assim. E aí, nessa época de negócio de chá revelação, eu falei, bom, todo mundo já sabe que Pitucco é macho, né, eu não tenho por que fazer um chá revelação pra mostrar que Pitucco é macho. Eu vou fazer o chá revelação pra falar que Pitucco é gay. E aí, eu fiz esse vídeo, gente. Olha ali, me deu um bom trabalho pra mostrar aí, olha lá. Aí chega o Pitucco e aí, de repente, cai os papelzinhos na cabeça dele e essa música aí da da Rainha do Deserto, não sei de onde que é essa música, gente, que é um clássico dos gays e aí toca essa música pra dizer que Pitucco era gay. Só que teve muita criança, tem muita criança que me acompanha aqui que não entendeu, falou, ó, Brenda, mas eu não entendi qual que é o sexo dele, que o pessoal tava esperando, né, que Pitucco ia pro azul, Pitucco ia pro rosa e de repente cai, que negócio colorido e aí as crianças ficaram sem entender, gente, mas eu tinha esquecido nessa época que as crianças acompanhavam o meu canal. E o nono e último vídeo é Pitucco e Fuga. Esse vídeo tá no YouTube ainda e esse vídeo, gente, é muito antigo. Olha o formato da tela, que é aquele formato mais quadrado e outra coisa, eu achei comentário que eu não consigo achar a data do vídeo, não sei se que o YouTube faz isso, mas eu achei um comentário de doze anos atrás. Então, cês façam as contas aí, dois mil e doze, menos doze anos, esse vídeo é pelo mês de dois mil e dez. Em dois mil e dez, eu tinha a minha calopsita Belinha, que era a fêmea, foi uma fêmea que eu tive enquanto Pitucco tava vivo ainda, ela viveu dois anos e meio junto com ele e a Belinha botava ovos da cabeça dela e eles faziam ninho. Aí, que que acontecia? Belinha botava ovos sem ter acasalado com Pitucco, ela ia lá, entrava no ninho e ficavam os dois e aí Pitucco, ainda cara de pau, não acasalava com ela, mas ficava lá no ninho, tomando conta, ajudava a chocar, revezava pra chocar. E aí, gente, ai de mim, olha aqui. Não, olha esse vídeo. Olha isso. Olha o ódio no coração. Um coraçãozinho, gente, tão pequenininho, tão tão ódio. Ele ficava com ódio. Olha lá, não sabe que eu usava o esmalte ainda. Ele ficava com ódio só de eu chegar perto e aí, olha a Belinha lá dentro do ninho. E aí, eu ia queria gravar pra mostrar a Belinha e Pitucco nesse ódio no coração. Bom, mas esses foram os nove vídeos que eu encontrei aqui pra gente falar sobre eles. Se você quiser que eu reaja algum outro vídeo do Pitucco ou sei lá de que, me conte aqui abaixo. Deixe sugestão de vídeo, de tema, porque eu não tenho mais assunto pra falar, gente. Eu falei de tanto troço aqui nesse canal que eu não tenho mais assunto pra falar. Então, deixa a sua sugestão. Olha que frase difícil. Deixa a sua sugestão. Deixe a sua sugestão aqui. Deixe seu gostei se você gostou desse tipo de vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho aqui pra você ser avisado sempre que eu fizer vídeo novo. É isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Me conte aqui abaixo. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.